Fala galera! Beleza! Paulo aqui na área. Vamos gravar mais um vídeo aí no mapa TransFall. Linha 520, saindo aqui do terminal de Vila Velha, condicionando o terminal de Carabina. Vamos mudar a bandeira aqui, já mudou. Ligar o ar-condicionado, né? Porque tá um calorzinho bom. Deixa eu ligar aqui o ar, fechar as portas, né? O painel aqui do ar? Agora tá reclamando que tá quente. O robson botou uma script aí que o ônibus fica... lerdo, né? Quando... Quando... Como é que fala? Alô! Cheguei aqui no ar, baixar mais, botar de 2, né? Deixar o ar trabalhar bem, hein? Vamos lá! Na hora da gente sair... Tá bem do 721 mesmo, ó. Não vai ninguém, então só bora. Não vai ninguém, então só bora. Não vai ninguém, então só bora. Não vai nem me ir. Agora tá rebustidade. Tem... Ép. ... Tá bom, ép. Tem... 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 Amarelo ali, amarelo de espaço. Amarelo ali, é, vai aqui. Amarelo ali, vai aqui. Amarelo ali, vai abrir aqui, a. Vamos lá. Vamos lá. Parei bem perto da caltada, né? Dois minutos atrasados. Dois minutos atrasados. Vamos lá. Dois minutos atrasados. Vamos lá. 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 Será que a gente ultrapassa? Eu não acho que sim Fica nessa troca de quarta e quinta Agora eu já vou engatar aqui também porque a gente quer começar a descer Se gostaram do vídeo pessoal, não esquece de deixar o like, beleza? Que isso ajuda a gente pra caramba Então, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amarelo lá, abriu. Amarelo ali vai abrir aqui. Tchau. 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 A gente já lotou o máximo aqui aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem que pegar o pessoal porque a gente já encheu, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Se desligar o ar, vocês vão ter que ver diferente, presta atenção Ó Maravilhosos, vamos ver Bora, até a arrancada é mais fácil, tá vendo? O som de batedeira também Vou dar uma temperatura agradável Alô 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 Se eu ligar vocês vão ouvir agora o barulhão do ar A gente morre, né? O Capitão esse tamanho com o ar-condicionado não dá conta, é isso que vai acontecer O jogo bugado também Não, o que é um boite de volta Que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. A gente se pare. Vamos ligar o ar de novo né, o pessoal merece. A gente se pare. Vamos ligar tudo com que ninguém entra então, só para quando alguém vai impedir de se embarcar. Vamos ligar o ar de novo. Vamos ligar o ar. Vamos ligar o ar de novo. Vamos ligar o ar. 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 Estão todos socados na porta. 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 Estão todos socados na porta.